Fala galera, aqui é o Montacor, mais um vídeo de Last Day, galerinha, nós estamos aqui em Last Day, tá? Por quê? Deixa eu até já ir aqui pro posto de gasolina, né? Saiu recentemente uma atualização, fiz aí, é a 1.20.3, se eu não me engano, né? Que arrumou algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas aí foram modificadas em termos de sistema, né? Eu acredito que alguns bugs saiu, apesar que, como eu mostrei pra vocês no amulador, BlueStacks que eu jogo, está fechando o jogo, né? Acho que eu vou tentar outra versão dele, mas tô aqui no RDPlayer, que dá, às vezes fecha, às vezes dá, né? E outra coisa que mudou, galera, foi o... Aqui, ó, área de recompensa, né? Recompensa que vai sair, né? Essa parte que vai se embora, eles já tinham diminuído os prêmios que a gente ganha aqui nas estrelas, antes a gente ganhava muitas estrelas, aí passou a não dar praticamente mais estrelas, e isso aqui vai sair fora, né? E eles falaram que algumas coisas aqui sofreram modificações no evento do calendário, tá? Nada de novidade extraordinária, nada de louqueira, mas algumas coisas aqui mudou. Ah, e outra coisa, no local dessas recompensas aqui, vai entrar outra coisa, né? Segundo a própria KF, é que se você perdeu algum visual de moto, aqui você vai conseguir. Apesar que já era assim, né? A gente já funcionava assim. Tanto que essas duas motos ali, eu não tinha, né? Que eram de temporadas anteriores, e eu consegui elas aqui porque eu tinha muitas estrelas, né? Então eles falam que a gente vai conseguir aqui, mas deve ser de alguma forma diferente, E quem já tem as motos, na vez de ganhar motos, vai ganhar armas ou outros ídios. É exatamente o que cola aqui, né? Só que eles foram conhecidas de forma diferente. Vamos ver como que vai ser isso daí, né? E os eventos aqui do calendário. Eu estou aqui ativamente com o evento aqui, ó. Na hora que eu estou gravando, tem esse evento rolando. Será que facilitou? Será que mudou? Eu estou com mil tampinhas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou com mil tampinhas, galera. Será que mudou alguma coisa? Será que ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Esse aqui eu nem peguei os prêmios aqui, ó. Da outra vez, acabou que eu esqueci. Deixa eu até colocar aqui na minha motoca aqui, ó. Mas não pode deixar na minha mochila, né? Deixa aqui na minha mochila, ó. Esse aqui foi um dos prêmios que já estava ali, né? Depois aí a gente pega aí, ó. Vamos colocar, ó. Eu acho que não tem tampinha nenhuma aqui, ó. Altinha, 800 e cacetada. Vamos começar aqui. Vamos apostar a 10, galera. Vamos ver aqui, ó. Quanto a intenção é ganhar, gastar 1.800, tá? É gastar no máximo 1.000. Vamos ver se a gente gastar 1.000. O que a gente vai ganhar para aquele evento ali, galera? Que, enfim, era da hora. A gente ganhava com 460, 300 tampinhas. A gente pegava todos os prêmios. Agora a gente põe uma pancada de tampinhas e não consegue todos os prêmios. Aí é uma sacanagem, né? Mas vamos ver aqui, ó. Você vai deixando seu like, se for aí no canal. Compartilha o vídeo com o amigo. Estamos aqui com 10 tampinhas, galera. De repente não gastar muito, porra, é que quanto menos tampinha você aposta, menos pontuação em prêmios você ganha, né? Aquele estrela de tampinha ali que eu ganho, ó. Se eu estivesse apostando mais, seria mais, né? Mas vamos aqui, ó. Ó, ó. Já gastamos aí, ó. Mãozinha veio. Vamos lá. Ó, quero lançar granada, por favor, tá? Lança granada. Lança granada. Vai, vai, vai. Isso, mais, mais, mais um. Boa, galera. Aí foi top, hein? Aí foi top. Vamos, vamos, vamos com 10 de novo. Vamos com 10 de novo. Vamos com 10 de novo que deu sorte, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E a tampinha sendo gasta e eu não ganhando nada. A tampinha sendo gasta e eu não ganhando nada. Que sacanagem. Isso aí é uma tremenda sacanagem com a gente, né? Mas fazer o quê? Tá de boa. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E cadê, cadê, cadê? Não ganha. Meu Deus do céu. Trevos, tampinhas, tampinhas. Vem, 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 vem. Ó. E a mãozinha vermelha, ó. Nada, né? Nada, nada. Ó. 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 Ó, não ganha. Ó, pô, 20. Ó, pô, 20. Ó, pô, 20. Vai acabar rapidão, né? Vai acabar rapidão aqui, ó. Ah, não adianta, pô, 20, ó. Ela não ganha do mesmo jeito, ó. Ó, vai acabar muito rápido. Ó, mãozinha vermelha. Já gastamos ali, galera. Um mucado, né? Gastamos um mucado, galera. Ó, beleza. Pai, pelo menos ela bota o tinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, não tinha que era. Tô apertando errado. Tô apertando errado. Ó, ganhei só dois aqui, ó. Só dois, né? Vamos ver se a gente ganha aqui, ó. Ó, o pior é que você bate olho na estrela, aí eu bato olho na estrela e eu boto 375. Nossa, a gente vai ganhar 375 estrela? Não, só 10. É só 10. Só 10, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos de 20 aqui, ó. Vamos 20, ó. Vamos 20, ó, 20. Lembrando que eu vou gastar até 800 ali, que é noite que eu vou gastar os meus, o mil que eu vim, né? Eu quero lançar a granada de novo, tá? Ó, ganhei ele a par do peito. Porque eu já tinha a par da pé ou parte da cabeça. Agora, se vier, vem pelo menos a par da calça, né? Ó, ó, de novo, hein? Ô, rapaz, ó. Lança a granada. Vem lança a granada. Vem lança a granada. Lança a granada. Vem lança a granada. Vem lança a granada. Maravilha. Aí, aí, eu tô curtindo. Aí, eu tô curtindo. Vou de novo. Vou com 20, vou com 20, vou com 20. Aí, eu tô curtindo, galera. Aí, eu gosto. Aí, o Malta fica doido. Malta fica doido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, gira, gira, gira. Gira, gira, gira. E gira. Gira. E gira. Ó, e os prêmios tá vindo. Esse prêmio tá vindo. O prêmio tá vindo, galera. O prêmio tá vindo, ó. Ó. 20 tampinhas. 20 tampinhas. 20 tampinhas. Ó. 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 Vamos ver. Vamos gastar 30. Vamos gastar 30. Ó. Lembrando que no 800 aqui eu paro, hein. No 800 eu paro. Ó. Mas não quero essa bota, não. Já tenho muita bota. Quero bota, não. Quero bota, não. Quero escar. Quero escar. Quero escar. Ai. Uh. Pelo menos tá vindo as armas que eu quero, hein. Pelo menos tá vindo as armas que eu quero. Vamos lá. Postando 30. Postando 30. Postando 30. Postando 30. Ih, rapaz. Já não vai dar. Ó. Vamos postar 40. Ó. Ó. Postando 40. Ó. Pode vir a VSS aí. Vem a VSS. Vem a VSS. Vem a VSS. VSS. Ah, não. A roupa não. A VSS. VSS. Então, galera. Ó. Vamos postar aqui 50. Ó. Só pra falar que eu não postei de 50. Ó. 50. Ó. Vamos postar aqui, ó. Agora vamos de 10. Ó. Vamos 10. Que eu vou no 800 aqui. Eu paro, ó. Tô até manual aqui, ó. Ó. Ele gastou um pouquinho mais de mil, né? Que eu tinha 800 e uns quebrado. Ó. Não vem mais, não. Ah. Que sacanagem. Então, ganhamos aqui, ó. Esses prêmios. Né? Aí eu falei que eu tinha a bota. Agora tem capacete. Tem um peito. Faltou a calça, né? Faltou a calça. E aqui? E aqui, galera. A gente ganhou nada. Né? Só aqueles dois ali. Não há mais, né? Então, galerinha. Aqui nesse evento aqui, ó. Mudou nada. Tá curtindo a mesma dificuldade. Continua a mesma coisa. Eu acho que o que eles vão trocar é que as estrelas não vão existir mais. Vocês viram que ele ainda vai vir das estrelas. Então, eles vão mudar os eventos que da estrela vai dar outra coisa. Acho que é esse que vai mudar. Ou seja, não mudou muita coisa. Se você gostou, dê esse like. Eu sou bom o tanto de vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também, convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois, clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok e, assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.